...inteiramente lotado, uma promessa dos torcedores dizendo que hoje a pressão aqui será muito maior do que normalmente acontece na bomboneira em Buenos Aires, a famosa bomboneira, dizem que a bomboneira pulsa, a torcida do Palmeiras diz que o Parque Antártico hoje vai tremer durante o jogo inteiro, os dois times precisam da vitória, um novo empate leva a decisão para os pênaltis, aí a torcida do Boca, fiel torcida do Boca, marcando presença, mas muito pequenina em relação a imensa torcida do Palmeiras, todos os ingressos vendidos, veja só, vamos dar aí o número 5, Traverso número 13 e o craque Riquelme número 10, na frente, Gaetan 17 e Rimenes número 21, dois reservas do time do Boca Júnior, Carlos Bianchi é o técnico, ele vai estar na tribuna porque foi julgado ontem, está suspenso e não pode dirigir o time. E nós temos agora aí um minuto de silêncio, uma homenagem ao Marcelo Fromer, grande músico e um apaixonado por futebol, que morreu hoje à tarde, vítima de um acidente, foi atropelado por uma motocicleta ontem quando fazia sua corrida diária aqui em São Paulo. A música brasileira perde um grande artista, o futebol perde um apaixonado, aí o Ibarra faz o trabalho pelo meio e concerna, tentativa do Boca que começa lá pela esquerda com o Matejan, Palmeiras busca a marcação ali na altura do meio campo, o Galiano já chega no primeiro lance em cima do Riquelme, ele tem a obrigação de marcar o Riquelme, o Boca vem para o ataque, Alexandre que fez grande partida na bomboneira na última quarta-feira faz o primeiro corte, são os primeiros movimentos de Palmeiras e Boca Juniors aqui no Parque Antártica, olha a torcida do Boca aí. Aqui no meio para Alex, Marcos e Alex foram convocados hoje pelo Luiz Felipe Escolar e o Filipão, a primeira convocação do Filipão como técnico da seleção brasileira visando o jogo contra o Uruguai no próximo dia, primeiro em Montevidéu. No show do intervalo você vai ver tudo sobre a primeira participação do Filipão. Aí se atrapalham os jogadores do Palmeiras, olha o Boca, Riquemenez bateu, Marcos, olha a chance do gol, gol do Boca Juniors. Gaitan, número 17, numa bandeira total da defesa do Palmeiras. Logo no princípio do jogo, com dois minutos, menos de dois minutos, olha como o Felipe e o Leonardo se atrapalham, a bola sobra para o Riquemenez, ele chuta, o Marcos pega, a bola escapou de lado, o Gaitan ficou livre, sem goleiro, sem ninguém, apenas para bater para o gol. Consegue uma vantagem importante, o Boca Juniors silencia o Parque Antártica, logo no princípio do jogo, faz 1 a 0. E agora o Palmeiras tem que partir para virar o jogo em cima do Boca Juniors. Um gol importante para o Boca, muito ruim para o Palmeiras, o Palmeiras estava melhor no jogo, na primeira saída de bola do Boca, o Boca está jogando todo atrás, uma roubada de bola, uma metida de bola, como todos viram. Mas acho que é muito cedo, o Palmeiras tem que ter acima de tudo calma, tranquilidade e velocidade, não pressa, porque aí acaba sendo muito ruim para o Palmeiras. Vamos aí passando dos três minutos deste primeiro tempo. Um para o Boca Juniors, gol de Gaitan, zero para o Palmeiras. É essa falta, o jogador do Boca esperou isso, cavou essa falta. No lugar do Vigia Real, que está no banco de reservas. Olha só como o Boca vai lento para a cobrança do lateral. O Palmeiras busca a marcação por ali, Riquelme. Matejão trabalha, leva vantagem no lance. Puxa outra vez atrás para Riquelme. Lançamento na frente para Jimenez. Recupera a posse de bola galheira e bate lá atrás para Marcos. Olhou para ver por onde sai, ficou difícil, ia se complicando, bateu para frente de qualquer maneira. Olha como o Riquelme dominou livre, aí ele é perigoso, tentou o giro, Alexandre domina. Magrão, sai jogando com o Felipe, a galera vai junto. Lança a mim, tenta carregar, adianta demais, Bermúdez devolve. E olha o contra-ataque do Boca aí, ó. A bobeira, saiu Marcos atrás. Já fez a falta porque ia driblando o goleiro e já vai tomar cartão amarelo, Marcos. Correto, cartão amarelo, fez a falta intencional, não era o último homem, cartão amarelo. Ele teve a consciência de que estava fora da área, como ele veio para fazer a falta realmente? O Almenas começa completamente atrapalhado na defesa, Falcão, o que não aconteceu no último jogo em Buenos Aires. É verdade, um gol no início do jogo, um minuto e meio, perturbou o time do Palmeiras. Magrão quer carregar a bola, excesso de cruzamento para dentro da área. Quando não é bem metida a bola, o jogador do Boca é bem, principalmente o Bermúdez. E agora deu um contra-ataque, que o Boca está chegando como quer. Tem todo o espaço, chega com facilidade. O Palmeiras tem que começar a ganhar o jogo, corrigindo a marcação. Aí vem cobrança. Riquelme, ele é sempre perigoso, batendo ali de pé na direita. São cinco jogadores, seis jogadores do Boca aguardando o cruzamento. Partiu, Riquelme bateu direto, pegou mal na bola, jogou longe do gol do Marcos. Aí apenas tiro de meta para o Palmeiras. Globo, agente. Leonardo trabalha. Daí para Alexandre. Tenta se acalmar o time do Palmeiras. Péssimo toque. Fechar o Riquelme livre. Aí ele é perigoso. Olha a subida, Riquelme, pé direito, bateu na rede pelo lado de fora. Outra vez chegou tranquilo, Boca, numa falha individual do Alexandre, que deu um péssimo passe. O Marcos dá uma dura em todo mundo. E o Palmeiras passou outro susto terrível na finalização do Riquelme. Já vão na bomboneira. Na bomboneira, sem dizer o seguinte, o Palmeiras está bem... E Matejan. Tenta o toque, toca errado. Já recupera a posse de bola. Aí o Gaitan. Enfiada na frente para a Riquelme. O Galeano tem que marcar o Riquelme individualmente. Ele tentou chegar por ali. O Alex chega, faz a falta. O juiz que não houve. Deu sequência no lance. Aí Leonardo. Juninho veio buscar. Falei junto, mas às vezes tem que inverter isso, né? O Cid tem que vir primeiro para empurrar o time. Alta marcada. Falta em cima de Jimenez. Leonardo saiu da área e cometeu a falta em cima do Jimenez. Aí o torcedor do Palmeiras. E o Boca Juniors vai para a cobrança. É sempre o Riquelme quem fica ali para a cobrança. O Marcos está preocupado ali. Pedindo barreira de dois. São seis do Palmeiras na marcação. São quatro do Boca Juniors esperando no cruzamento. Riquelme jogou direto. Jogou pela linha de fundo. Outra vez é tiro de meta para o Palmeiras. Aí o Riquelme que já é jogador do Barcelona. Mas já nós vamos mostrar para você. A próxima parada de bola. O banco de reservas do Palmeiras. Jogadores à disposição do Celso Rotti. E outra vez a falta do Juiz que não. Acho que o jogador do Palmeiras se atirou. Acho que o Magrão se atirou. Então o Boca tenta sair. Serna. E está jogando livre o Riquelme. Isso não pode acontecer. Ele arma todas as jogadas do Boca. Lá vai ele com a bola dominada. Encara a marcação. Olhou. Bateu. Gol. É do Boca Júnior. Riquelme número 10. Aos 17 minutos deste primeiro tempo. Não pode deixar ele livre. Tem habilidade, capacidade de finalização. Driblou. Puxou de um lado para o outro. Esperou o momento. Bateu o cruzado. Não deu chance para o Marcos. E saiu para a comemoração. O Riquelme número 10. O Galeano não veio com ele. O Riquelme abre uma enorme vantagem para o Boca Júnior. 2x0 o Boca Júnior em cima do Palmeiras. Celso Rotti. Nessa altura já deve estar ali pensando. O que eu vou fazer para mudar esse estado de coisas? Galeano. Felipe é quem trabalha. Recebe por ali Felipe. Lançamento na frente na tentativa do meio para Fábio Júnior. Cortou o Bermudis. Gustavo Pinto tenta a jogada. Serna toca. Por lá recebe o traverso. Busca a jogada com o Riquelme. Mais atrás, Gaitan. A Jutó que joga na dele é o Boca Júnior. Olha a inversão de jogada achando livre aqui pela direita. O Ibarra para o apoio e ele apoia bem. Partiu o Ibarra para o apoio. Tentou a finta. Finta em cima do Magrão. Insiste na finta. Tenta a finalização. Leonardo corta. Este é o Jiménez. O Palmeiras vem no contra-ataque. Então o Palmeiras tem que ter calma. Jogar pelas laterais do campo. Talvez o Salso tenha que mexer ainda no primeiro tempo. Colocar o outro jogador de frente. Vamos ver aí. Vem cobrança de falta. Sempre o Riquelme para a cobrança. Gaitan fez um gol. Riquelme e o outro. A bola batida lá no segundo pau. Saiu muito forte. E aí é tiro de meta outra vez. Dois Boca Júnior, zero Palmeiras. Globo. A gente se vê por aqui. Fora de disputa, o árbitro tinha que marcar. Tiro livre indireto. Ombro a ombro. A bola fora da jogada. Isso é irregular. Não é pênalti, mas é tiro livre indireto. Aonde ocorreu a infração. E lá vem o Boca Júnior de novo. Arce faz o corte. Traverso recebe. Insiste na jogada com o Riquelme. Eu estou percebendo uma coisa, Falcão. Eu quero que você fale disso já, já. Vamos esperar esse ataque do Boca. Olha o Riquelme. Quem está marcando o Riquelme hoje é o Magrão. Não é o Galeano. E lá funcionou com o Galeano. Eu te diria que o Magrão não está marcando o Riquelme. Mas talvez a ideia seja essa. O Galeano está jogando a função do Fernando e o Magrão tentando marcar o Riquelme. Mas não achou o Riquelme. O Galeano na marcação. Eu acho que sim. E deixar o jogador na frente, o Magrão, para jogar um pouco mais. Mas manter o Galeano. Fez lá uma finta. Fez uma graça. E fez a defesa o goleiro Córdoba. Já vamos para 26 minutos. Primeiro tempo, 2 a 0, Boca Júnior. Alexandre Riquelme na posse de bola. Sai tocando o time do Palmeiras. Aí o Magrão. Tem pressa o Palmeiras na cobrança. Olha o Bordiço girando ali. Bom zagueiro o Bordiço. E tome bola para frente na direção do Riquelme. Você vê que é o Magrão que entra na marcação do Riquelme mesmo. Agora ele tomou na boa. Riquelme ficou no tempo 2 a 0, Boca Júnior. Olha como o Boca trabalha lá pela esquerda. Ajeitou no braço o jogador do Boca. Luiz estava em cima e marcou. A dificuldade que o Palmeiras tem para ação. Ele fica sem espaço. Tenta girar o corpo para ganhar o escanteio. A bola bate em um, bate em outro. E Martijan domina. Aí o Serna. Vai bater para frente. E esperou exatamente isso. Que o jogador do Palmeiras fizesse... E nenhum zagueiro do Palmeiras acompanha. Alguém tem que acompanhar e sobrar um atraso para a cobertura. Tanto dos laterais como dos zagueiros que saem na marcação. Ele jogou o Riquelme para frente para dificultar a marcação. E nesse momento que o Palmeiras não achou o Riquelme... Bateu em cima do Bermúdez. Lopes furou. Não achou nada. Aí Felipe. Magrão briga pela bola. A sobra de traverso. Daí para a Riquelme. Já está o Magrão em cima dele ali. Ele gira. Toca de lado. Gustavo Pinto. Este é Rimenes. Atrás de Barra. É um time consciente e é um time do Boca. É uma grande equipe de futebol. Aí o Ibarra. E o Magrão em cima dele. Desesperado em cima dele. Leva Melhor e Barra. Insiste Magrão. O juiz paralisa. Marca a falta. O Rettman faz aqui um gesto de que ele teria empurrado. O Magrão teria empurrado e por isso o juiz marcou a falta. Aí por baixo não houve nada. A mão do Magrão é quem empurrava. Então tem mais uma cobrança de falta do Boca Juniors. Sempre ali com o Riquelme. É o Magrão que vem voltando lá. O Melas cometeu seis faltas. O Boca Juniors é nove. Bermúdez foi para a área. Ele é bom de cabeça, hein? Olha o Cruzeiro. Não toquei quem estava lá. O Bermúdez. Exatamente ele ali. Bate em um. Bate em outro. Fábio Juniors chutou em cima do Arce. A sobra do Gaitan. Arriscou. Bateu para o gol. Marcos cai e faz a defesa. Bateu. Aí o Gaitan. O Gaitan e o Jiménez. O Riquelme está conversando ali com o Felipe Russi, com o outro auxiliar. O Oscar Ruiz também está por ali. O Arce do Palmeiras também está junto ali. Vamos ao campo. Vamos lá. O Oscar Ruiz declarou aqui ao delegado da Confederação Sul-Americana que mais um incidente como esse e ele vai suspender o jogo. Então está aí a posição oficial do Atro Oscar Ruiz. Acontecer para o Palmeiras. O momento que o Palmeiras fez o gol e crescia no jogo neste primeiro tempo. Vamos ver quanto tempo de acréscimo vai dar o Oscar Ruiz. Ele tem que dar no mínimo seis. Se ele ia dar uns dois, tem que dar uns oito minutos aí. Vamos ver quanto tempo ele vai dar. Convido que dê mais de cinco. Acabou o time do Boca Juniors. Serna faz o domínio. Dois a um para o Boca. Riquelme recebe. Top vem na marcação. Chega também o Alex. Olha o Riquelme como vai fazendo o Fila. Vai prendendo a bola que é como ele gosta de jogar. Aperta a marcação em cima dele. Magrão toca na bola. Ainda Riquelme dominando. E o Galeano chegou rasgando ali em cima do Riquelme. Fica caído o Riquelme. O Ibarra vai para cima do juiz. Aí a entrada do Galeano. Já tinha tocado a bola o Riquelme. O Galeano pegou por baixo. O jogo já estava nervoso. Fica mais complicado ainda. É, no caso, o Galeano achou que o Riquelme estivesse fazendo festival. Tocando. Tentando fazer, vamos dizer assim, chamar a atenção. Tumultuar. Aquela coisa irritável. Olha lá. Ele vai tocando. E aí o Galeano resolve dar uma de xerife. E comete essa falta que mereceria um cartão amarelo. Acabamos aí passando dos 45 minutos. E terem que dar aí até 1,52, 53 pelo menos. Vamos ver. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Itaú. O lugar certo para investir seu dinheiro. Em cobrança de falta o time do Boca Juniors. Passamos dos 45. Vem bola na área do Palmeiras. E é sempre o Riquelme na cobrança. 2 para o Boca, 1 para o Palmeiras. Aí o Riquelme para a cobrança. Tem que tomar cuidado com essa bola o time do Palmeiras. Olha o cruzamento. A bola passa. Aí direto pela linha de fundo. Olhou o Felipe. Encarou a marcação de dois. Bermudes deixa o braço à frente. O Juiz que não ouve nada. E barra. Riquelme toca de cabeça. Olha como ficou livre o Jimenez. Faz o domínio em Lopes na marcação. Em cima dele tenta a linha de fundo. Jimenez. Faz a proteção. Leva para a linha de fundo. Fica pedindo a falta. Último toque foi do jogador da Argentina. É tiro de meta para o Palmeiras com o goleiro Marques. 2 a 1 Boca Juniors. Palmeiras tem 10. Alexandre foi expulso. O Galeano cai aqui para a zaga. Erra no toque de bola. Vem o Riquelme. Faz a finta no arce. Chega Galeano em cima dele. Olha como vai o Galeano ali para cima dos jogadores do Boca. Não se pode confundir vontade com agressão. Porque foram duros, foram desleais em alguns momentos os jogadores do Boca na partida da última quarta-feira. Pressão de tossida, problema de arbitragem. Faz que os jogadores do Palmeiras perderam um pouco a noção do limite. Ainda mais com aquele... Com a agressão covarde por parte do torcedor. Só quem se prejudica com isso é o próprio Palmeiras. E Barra domina. Lopes fica ali à frente dele. Ele inverte a jogada. Trabalha contraverso. Aí o Gaitan. Domina Gaitan. Alto do primeiro gol. Toca para o Riquelme. Enquanto isso o Boca vai tocando bola. Olha o Gaitan. Vem chegando. Faz a finta para a sorte do Palmeiras. Ele perdeu a passada. E não conseguiu bater de perna direita. Cinquenta e três minutos neste primeiro tempo. Dois para o Boca e um para o Palmeiras. E vai dando o jogo o Oscar Ruiz. Ele deu oito minutos e vinte segundos de acréscimo. Termina o primeiro tempo. Vamos ficar torcendo. Esperando para que... Do primeiro tempo. Não faz nenhuma alteração. O técnico do Palmeiras. E o Bianchi mexeu no time do Boca Juniors. Mauro Talhaferri. Nenhuma alteração, Galvão. Apenas uma... Mais uma discussão aqui. Dos reservas que eles querem. Eles insistem em aquecer. Em fazer o aquecimento atrás do gol. Onde não há torcida. Um deles veio até mostrar uma pilha para o árbitro Oscar Ruiz. Mostrando que essa pilha foi atirada pela torcida do Palmeiras. Mas o Ruiz não concordou. Quer que eles aqueçam mesmo ali atrás do gol do Marcos. Agora nesse segundo tempo. É que o Boca Juniors está do lado esquerdo. E quer vir aquecer aqui atrás do gol da direita. Onde estão as piscilhas do Parque Antártica. Rolando a bola, valendo a classificação para a grande final. Da Copa Libertadores da América. 45 minutos. O Palmeiras vai ter que se superar com um jogador a menos. E está perdendo por 2 a 1. Tem todo o segundo tempo pela frente. Partiu e barra. Botou na frente e bateu para o gol. Marcos foi nela. Ela tocou na trave. Lá vem cruzamento de novo. Lá pelo meio, o Galeano tira de cabeça. Aí Alex domina o Marcos. Riquelme se mexe ali na frente. Agora está sendo marcado pelo Galeano. Como aconteceu. No jogo da Bombonera. Porque o Galeano virou zagueiro ali, né? Está ele ali na marcação. Em cima do Riquelme. Trabalha o Boca lá pela direita. O Palmeiras busca a marcação. Chegou. Boa cobertura do Leonardo. Fez o toque. Salvou o time do Palmeiras. Tocou de lado e lateral para o Boca. Aí o Riquelme. Joga no Boca, mas já é jogador do Barcelona. Daí o Boca no ataque. Alex da combate. Outra vez é lateral para o Boca. Faz o corte por lá o Felipe. Insiste o Palmeiras. Aperta na marcação. Riquelme se vira. Abre o espaço. Toca mais atrás. Traverso. Tenta a jogada. Lançamento para Riquelme. Está por lá o Leonardo. Para fazer o corte. De qualquer maneira bater para frente. E o Boca Junos tenta permanecer no ataque, Falcão. E os outros jogadores se aproximar para trabalhar essa bola. O time do Palmeiras tem alguma dificuldade. Acho que tem que arriscar um pouquinho mais. O Alex tem que encostar um pouquinho mais no Fábio Junos para criar jogadas. Porque é o jogador mais talentoso. Então tem que participar mais do jogo. Aí o Boca. Vem tocando. Vai ter a tentativa de jogada com o Riquelme. Vai para o lance Gustavo Pinto. Quem chega é Lopes. Recupera para o Palmeiras. Faz o toque mais atrás para o Marcos. Ele já vai batendo para frente. O jogador do Boca correu para cima do jogador do Palmeiras. Trombou nele para tentar cavar ali um pênalti. Toca a bola o time do Boca. Gasta cada instante que pode. Tem vantagem de dois a um no placar e um jogador a mais em campo. Outra vez o Serna. Lançamento no meio para a Riquelme. Encara a marcação. Abriu o espaço. Vai bater. Bateu para o gol. Bateu para fora. Tiro de meta. Outra vez para o time do Palmeiras. Nesta sexta depois do Globo Repórter. Tem Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães em Os Normais. É a torcida do Palmeiras. O Alcante já se tornou tradição aqui no Parque Antártica. Quando sobem ali as faixas em verde, vermelho e branco. As cores originais do Palmeiras. Lembrando a bandeira da Itália. A origem do Palmeiras que se chamava Palestra Itália. Topper para você jogar o futebol dos seus sonhos. Aí tocando boca. Serna quem domina. Trabalha lá pela direita. Recebe barra. Ele que sempre dá o apoio ao ataque. Riquelme. Já dois em cima dele. Vem Galeano. Riquelme encarou a marcação. Foi para o chão. É falta. Veio por trás. O Lopes. Desnecessário. Botou a perna. Olha lá. Falta ou não, Wright? Perfeito. Ele foi intencionalmente na perna do Riquelme. Bem atento. O Ruiz marcou lá. Intencional. E o Galeano já estava ali na marcação. Agora, como o Riquelme virou atacante e com a expulsão do Alexandre, o Galeano virou zagueiro. E o confronto é de novo o Riquelme e o Galeano, como aconteceu na última semana, Falcão. É verdade. Só que o Leonardo tem que ficar um pouquinho mais de livre. O Arsta vai poder sair muito, nem o Felipe. Então, quem tem que sair são jogadores de meio pelas laterais para criar o espaço nas costas dos jogadores de defesa do Boca Juiz. O importante é que o Celso fosse um passeamento, talvez, do outro atacante. Não tem que jogar com 4-4-1, como ele está jogando. Talvez fazer um 4-3, colocar dois na frente. Ele tem que sair um pouquinho mais, correr um pouquinho mais de risco. Riquelme vai ali ajeitando para a cobrança. Pé direito, partiu, bateu, Marcos, descesa excepcional. Uma cobrança do Riquelme no ângulo e com força. Olha o Marcos como vai de mão trocada, mete a mão direita na bola, faz outra grande defesa. Olha aí por outro ângulo, a bola ainda vai, pega no ombro do Felipe ali. E o Marcos faz outra excepcional defesa. Cedendo o escanteio. Aí o Riquelme lá, os copos jogados ali em cima do Riquelme. E aí se ele fica jogando, ele não vai cobrar, é tudo que o Boca Juiz não quer. Olha lá, o técnico Celso Rutt chama Munhoz. E aí não quer a cobrança do Riquelme. O Felipe dá uma dura no juiz. O Arce faz lá o corte de cabeça. O 24. A primeira alteração do Celso Rutt. Galiano bate pra frente. Já já o Falcão fala. Munhoz ali já dando combate ali na saída de bola do Córdoba. Os dois são colombianos. E lá vem o Boca. Riquelme. Magrão. Ele já deixou o Magrão pra trás. Sempre carregando ali na perna direita. Faz o toque de lado pra Ibarra. Recebe Ibarra. Felipe fica no combate em cima dele. Magrão na cobertura. Vai o Magrão pra cima do Ibarra. Ele toca, toca errado. Deu de graça pra Lopes. Aí Magrão. Lançamento. Tocou de lado pra Munhoz. Arriscou. Bateu cruzado. Pressando o Palmeiras. Se segura o Boca. Gaitan tira de qualquer maneira lá de trás. Aí o Felipe falha. Corrige por lá o Magrão. Toma a bola de Riquelme. A lateral para o Boca Juniors. Vamos pra 16 minutos. Que grande jogo de futebol. Não precisava de agressão a bandeira. Não precisava de agressão a jogador. Não precisava de objeto jogado no técnico. Não é uma grande parte. É perder tempo no caso. Nem ganhar tempo. Perder tempo. E o hábito tem que se ligar. O Bandeira foi lá. Falou com o hábito. Ele conversou com o jogador argentino. O Boca faz a cobrança. Já não tá valendo mais nada ali. Olha só como vai o Remelis pra cima do Marcos. Ninguém sabe o que aconteceu. O Atro chega. Tá difícil. Tá complicado. Passamos aí dos 17 minutos neste segundo tempo. Dois para o Boca. Um para o Palmeiras. Marcos bate pra frente. Escola de cabeça o Bermudes. Riquelme ficou livre. Aí é um lance sempre perigoso quando ele fica livre. Remelis partiu pela direita. Riquelme carregou. Leonardo foi em cima dele. Fez o toque. Fez muito comprido o toque. O Boca trabalha aqui pela esquerda. Traverso. Fez o domínio e fica esperando a falta. Serna deixou a bola passar. O jogo já estava paralisado. E a falta já estava marcada. Porque era tudo que queria o traverso. E o Riquelme aí ajeitando. Pega uma garrafa d'água. Bebe lá um gol de água o Riquelme. O ar fixe é um pouco mais enérgico agora. Você vê que o jogador... Quem domina é Arce. Lá vem cruzamento de novo. Bermudes dá um bico na bola. Riquelme chega e o Magrão achou nada. Ele sai com a bola dominada. Adiantou demais. Foi na bola. Foi certo o Leonardo. Vem Magrão. Recupera. Na vontade. Imbrou muito na marcação do gol do Palmeiras. Ele estava lá para perturbar o zagueiro. E o Bermudes jogou contra o Patrimônio. Tudo igual 2x2. Tem muito jogo pela frente. Serna. Trabalha com o Ibarra. Lá vem o Boca Juniors para o ataque. O Palmeiras se fecha ali atrás. Olha o lançamento. Quem é que sobe? Outra vez Leonardo faz o corte. Vai se agigantando ali na defesa. Arce sai na marcação. São dois em cima. Sempre ele. Sempre o Riquelme. Sempre carregando a bola. Tenta o cruzamento. O ar se aperta. É apenas lateral para o Boca Juniors. O Boca vai fazer sua primeira alteração. Troca um atacante para o Palmeiras. Parece que daqui a pouco vai botar gel no jogo. Está no aquecimento o zagueiro número 15 do time do Palmeiras. Olha o Boca. Chega tocando. O jogador do Boca força. Deixa o corpo cair. Se segura ali atrás o Palmeiras. Tome bola para frente. Obrigado. Que é um jogador que não joga por fora. É um atacante por dentro. Vai criar uma complicação no setor defensivo. Se o Palmeiras não corrigir a marcação na zona central do campo. É assim que a torcida tem que se comportar. No grito. E lá. Aí o cruzamento. O Traverso botou para a área. Vamos ver quem sobe. Subiu lá atrás. Galeano tirou de cabeça. Lá vem o Boca de novo. Riquelme. Sempre que ele pega na bola é um desespero. Gaitan. Foi para o chão. Lance complicado ali. O Giz mandou seguir. E vamos apenas para 32 minutos. Tem muito jogo pela frente. Arce erra na cobrança. Matejão bota para frente. Riquelme domina. Aparece por lá Delgado. A sobra do Riquelme. Ele fica no chão. É falta nele. A falta cometida pelo Alex. Está em cima do lance de Oscar Ruiz. Pênaltis. Argel continua no aquecimento. Está esperando o Felipe. O Felipe sentiu a conclusão que quase tirou do jogo. O tornozelo. E isso que o Celso Roque espera. Tem cobrança. Vem bola na área do Palmeiras. Está aí o Argel. Lá vem cobrança do Riquelme. Jogou fechado. O Marcos Ouro. Ele tenta pegar o Marcos. Surpresa. Ele ameaça cruzar e bate para o gol. A marcação de Serna leva vantagem. Bermúdez tira. Esse é Traverso. Está pedindo o Gaitan. Ele preferiu o toque para o Riquelme. Daí para o Gaitan. Mais atrás. Outra vez Traverso. Insiste o time do Boca. Riquelme. Gaitan. Chega bem a marcação. Magrão. Bonita fita no Riquelme. Toca para Alex. Faz a movimentação da jogada. Sai lá pela direita. O jogo é dramático no Parque Antártica. Tudo igual. 2 a 2. Já passamos dos 38 minutos no segundo tempo. Se der empate a decisão será nos pênaltis. Aí Riquelme. Faz o toque mais para trás para a Serna. Voltou para a Riquelme. Que jogador esse Riquelme. Trabalha lá pela direita. Ibarra é quem domina. O Celso Rout se desespera e quer marcação. Partiu Ibarra. Prende a jogada. Tenta o cruzamento. Joga para a área. Subiu para o Largel. Tirou de cabeça. Está jogando mais pela direita por aqui. Aí você está vendo o Traverso. Mais adiantado agora. Aí o Riquelme. Faz a finta. Dá duro em cima dele o jogador do Palmeiras. Está lá o Argel. Comete a falta. Se irrita. Você viu o partido do Palmeiras. Ficou com o Argel ali pelo meio. Ficou com o Leonardo. O Arce está pela direita. O Falcão depois diz como é que eles se colocaram. O Arce foi para o outro lado, Falcão? Acho que sim. Ele está mais pelo lado esquerdo. O Galeno pelo direito. O Argel mais central junto com o Leonardo. Aí vem pela cobrança. O Riquelme. 39 minutos. Riquelme na cobrança. Marcos preocupado. Barreira de dois apenas. O lançamento para a área. Subiu! Marcos é dele. Vai afundar um pouco mais pelo setor esquerdo. A dupla de ataque do Palmeiras que começou sendo Juninho e Fábio Júnior. Agora é Munhoz e Basílio. E o Boca toca. E o Palmeiras marca. E o Basílio vem no lance. É falta dele. Matejão entrou duro. E é cartão vermelho para Matejão. E está expulso o Matejão número meia dúzia do time do Boca Júnior. Você vê lá como o Argel fez o corte em cima do Riquelme. A expulsão é no outro lance. Aí ele foi. Olha a voadora que deu o Matejão. José Roberto. O tempo vai passando. Vamos chegar a 45. O árbitro prometeu o jogo até os 47. Há um ano atrás a decisão da Libertadores foi. Já vamos nos aproximando dos 46. O juiz que vai dar jogo até 47. Se segura lá atrás o Palmeiras. Tenta sair tocando. Se atrapalha. Se atrapalha. Sobra do Riquelme. Ele prende a bola. Tenta cavar a falta. Atropela Magrão. Chega bem no lance. Briga pela bola. E depois o juiz paralisa e marca a falta do segundo lance. Falta do Cerda em cima do Magrão. Córdoba. Goleiro da seleção colombiana e goleiro do Boca Juniors. Bate aqui na esquerda. Palmeiras busca a marcação. Aponta o centro de campo, Oscar Ruiz. Final de jogo no Parque Antártica. Haja coração. A decisão será nos pênaltis. Os jogadores do Palmeiras. Dá uma força pro Alex. Riquelme vai pra cobrança. A parada agora é com o Marcos. São Marcos no gol do Palmeiras. Aí Riquelme pra cobrança. Ele vai de pé direito. Autoriza Oscar Ruiz. Riquelme na perna direita. Marcos no gol. Parte o Riquelme. Vai Riquelme no pé direito. Parte o Riquelme. Bateu. Gol do Boca Juniors. Sai à frente o Boca no gol de Riquelme. Deu uma pancada na bola. Não quis saber de colocar não. E onde é praticamente impossível a defesa do goleiro do ângulo. Quando a bola é em cima é difícil pro goleiro. Até que o Marcos caiu bem. Só que a bola foi alta e aí não tem como chegar. É Lopes que vem pra cobrança. Sai à frente o Boca Juniors. Autoriza o ato. Partiu o Arce. Pé direito. Partiu o Arce. Partiu. Bateu. Na trave. A bola não entrou. Acabou. Com toda a luta. Com toda a garra. Com toda a vontade. Outra vez o Boca se classifica dos pênaltis em cima do Palmeiras. No último ano conquistou o título. Agora se classifica pra final. Pode até pintar. Uma final. Outra vez o Florevo. Outra vez o Florevo. Outra vez o Florevo. Tchau.